Olá, eu vim aqui na Baixa hoje, aqui em Coimbra, para mostrar para vocês um evento que está acontecendo. É a terceira mostra de estátuas vivas, que eu acho que vai ser bastante interessante. Aqui é um pouquinho da cidade de Coimbra, vou mostrar para vocês, agora, sábado de manhã, aqui se chama Portagem, a Baixa Centro Histórico de Coimbra, é um lugar que eu gosto muito. Daqui a pouco, nós já estamos vendo uma estátua ali, uma estátua horrível aqui, que é muito interessante, porque nós estamos olhando já. A Baixa Centro Histórico de Coimbra, é um lugar que eu gosto muito de ver. A Baixa Centro Histórico de Coimbra, é um lugar que eu gosto muito de ver. A Baixa Centro Histórico de Coimbra, é um lugar que eu gosto muito de ver. A Baixa Centro Histórico de Coimbra, é um lugar que eu gosto muito de ver. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Obrigado.